Eu tinha 15 anos de idade quando eu conheci um garoto. Ele era muito legal, muito divertido, muito bonito, muito engraçado, carinhoso, me fazia bem, me fazia feliz, me fazia sorrir. Só que a minha família sempre foi uma família que não tem papas na língua. Aquela família que fala na sua cara o que pensa, que ri da sua cara se não gosta de algo, que não respeita a sua opinião, seus limites. Digamos que é uma família tóxica. E quando eu apresentei esse meu namorado, as pessoas ficavam perguntando o que eu estava fazendo com ele. Por quê? Ele era cowboy. Por mais que ele fosse cowboy, ele era um menino muito do bem. E a minha família ria de mim, zoava, falava mal dele, fazia piadinhas e tentavam me diminuir como pessoa e como mulher. Eu com 15 anos de idade era uma adolescente, vivendo um momento muito especial na minha vida. Eu não estava nem aí porque as pessoas falavam, porque eu era tão apaixonada por ele, porque era tão incrível. Nós falávamos de sonho, de casamento, de casa, de vida, de filhos, de construção, de futuro. Era tudo muito mágico, tudo muito bonito. Só que depois de dois anos, enquanto eu estava com ele, era tudo perfeito. Mas quando eu voltava para a minha família, eles tentavam me mostrar uma realidade em que eu não enxergava quando eu estava com ele. Não era o tipo de homem que a minha mãe desejava para mim e sonhava para mim. Então ela pegava muito no meu pé e com a idade que eu tinha, na situação que eu vivia, com a família que eu tinha, com tudo aquilo, eu decidi simplesmente terminar o relacionamento. Porque eu queria, digamos, seguir o roteiro que a minha família estava colocando que eu deveria seguir. Comecei a comprar essa ideia de uma forma positiva e comecei a pensar que eu era muito nova para pensar em casamento e as coisas que eu pensava com ele. Então eu decidi deixá-lo. E é claro que foi um grande sofrimento, mas a gente continuou seguindo. O tempo foi passando e eu decidi que não queria relacionamento com ninguém. Queria viver, ser feliz, conhecer pessoas, mas eu não conseguia ter sentimento e me envolver. Só que o tempo foi passando, os anos foram passando e eu cheguei nos meus 19 anos de idade. E ali eu comecei a cansar daquela vida de conhecer pessoas, mas não me jogar, não me aprofundar, não querer conhecer, não querer ter nada. Até porque lá no fundo eu ainda gostava do meu cowboy. Só que eu conheci um cara. E quando eu conheci esse cara, foi assim ó, pum, eu me entreguei de primeira. E foi um relacionamento onde eu gostava muito dele, mas ele fazia umas perguntas meio bizarras. Como por exemplo, com quem que eu tinha ficado no meu passado? Como eu tinha ficado? Aonde foi? Como foi? E era um pouco bizarro. Ele tinha ciúmes do meu passado, ele queria saber de detalhes, de histórias que não tinham cabimento. E ele tinha ciúmes de coisas minúsculas, ele me desprezava, qualquer minimozinho erro era motivo dele me xingar. Enfim, acabava que ele tinha esses ciúmes, mas no fundo ele sempre mostrava que era porque ele tinha tanto sentimento por mim, que ele tinha ciúmes até de quem passou pela minha vida, porque ele queria ser o único de tudo que tinha passado por mim. E aquilo era um pouco bizarro, mas meio que ficar com ele me fazia bem. Ele me tirava da minha família, porque com 19 anos de idade eu ainda era muito presa, eu ainda era muito dependente. E ele me tirava daquela dependência, ele me tirava daquele ciclo, daquela família tóxica. Então, por mais que às vezes ele poderia ter uma reação um pouco abusiva, mas eu não reconhecia isso, no final das contas a gente se divertia, era bom e era gostoso. Então, ele começou a colocar na minha cabeça de que nós tínhamos que ter um filho. Por quê? Que tipo, se a gente tivesse um filho, a gente ia ser muito mais eu e ele, a gente ia ter muito mais tempo juntos, a gente ia ficar um pouco mais independente, não tão dependente da minha família. E eu comprei essa ideia. E na primeira tentativa, pum, a criança veio. E aí, o nosso relacionamento começou a ficar muito difícil, porque ele me desmerecia. Igual eu falei, qualquer errinho era motivo de uma grande briga, de xingamentos. Nossa, foi uma gestação assim, difícil pra caramba. O tempo foi passando, a minha filha nasceu, a gente continuou brigando, mas aí o tempo foi passando, as coisas foram consertando, as brigas foram diminuindo, até porque eu descobri várias traições dele. Então, ele não tinha mais tantos motivos pra falar de mim, pra ficar com ciúmes do meu passado. Porque eu também tinha motivos pra falar, erros que ele tinha cometido comigo pra jogar na cara dele. Então, pra gente não entrar num fluxo de briga, a gente acabou diminuindo as nossas brigas e não tocando mais no assunto. Ele sempre foi um excelente pai, mas amor, amor de verdade, eu nunca senti por ele. Eu sempre me pegava pensando no meu ex-grande amor da minha vida, no meu primeiro namorado, no meu cowboy. Ele mudou pros Estados Unidos e cumpriu exatamente o sonho que nós tínhamos quando éramos jovens. Ele foi viver a realidade que nós sonhávamos juntos. E sempre me passa pela minha cabeça, será que eu devo deixar o meu parceiro, o meu marido? Ou será que isso vai ser mais um desgosto pra família? Porque quando eu namorava o cowboy, eles sempre me criticaram e falaram que eu era um desgosto e que eu fazia várias escolhas erradas na vida. E todas as escolhas que eu fiz, todas as coisas que eu fiz, foi julgada e foi mal vista. E eu fico me perguntando, será que eu não vou fazer bagunça? Deixar um relacionamento pra tentar me aventurar, tentar reencontrar o meu grande amor e saber se realmente não é com ele que eu devo ser feliz? Ou será que eu devo ficar aqui, tendo a minha casa, minha filha, meu marido e vivemos essa vida que é bem mais ou menos? Eu fico com dúvida dentro do meu coração e pergunto, o que vocês fariam no meu lugar? Oi minha cat, olha só, respondendo a sua pergunta rapidinho, vale lembrar que ser mãe solo, escolher viver do zero, você e seu filho, numa casa nova, num trabalho novo, num ambiente novo, com pessoas novas, é um grande recomeço, tá? Às vezes a gente fica preso nesse padrão de família, de homem e mulher, mas é infeliz, né? Nós não somos felizes como somos. E eu digo, não vale você hoje deixar o seu marido pra você correr pros braços de uma outra pessoa sem você ter certeza que sozinha você também é feliz, sem você ter certeza que você consegue entregar amor e dar amor, porque não basta você se sentir vazia e querer que alguém te preencha, você também tem que ter amor pra preencher alguém, caso contrário, você vai fazer a outra pessoa sofrer. Então, dentro dessa situação, eu te pergunto, você é feliz? Você gosta da vida que você tem? Você imagina você sozinho? Você imagina você com essa pessoa pro resto da sua vida? Porque se você olha pro lado e pensa, eu não quero envelhecer do lado dessa pessoa, não faz sentido nenhum você ficar nesse relacionamento. Mas não larga uma pessoa pra estar com a outra, larga uma pessoa pra você estar sozinha, pra você se conhecer sozinha, pra você morar sozinha, saber como você é, quem você é, se você é legal, se você é divertida, se você é feliz, se você gosta de se arrumar, se você é uma pessoa que é vaidosa, se você é organizada, se você gosta de cozinhar, se você gosta de arrumar essa parte da casa não, mas essa parte sim, porque não adianta nada você entrar dentro de um relacionamento sendo que você não sabe nem quem é você. Então, se eu te poderia dar um conselho, seria, se você não quer ficar nesse relacionamento, saia, mas saia pra se conhecer. Aí, se for da vontade de Deus, do universo, seja lá quem você acredite, voltar com o cowboy, estar com ele, o universo vai conspirar pra isso acontecer e vai chegar até você, porque o que é seu está guardado para você. Então, é isso, é a dica que eu dou. E se você também passou por um relacionamento, tá num relacionamento mais sofre, tem vontade de largar esse relacionamento e fugir, me mande pra eu contar aqui no canal, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo. Até o próximo vídeo.